E da longa e próspera a todos os visitantes do canal Um inscrito passou esse livro pra mim Ele foi geralmente colocado na Físicas Eterna Particular lá do Facebook Do amigo Sam Ele é bem curtinho, eu vou falar um pouco sobre ele Pra quem não sabe inglês, não pode ler ele Primeiro essa capa é um pouco cinista até Por quê? Primeiro até o nome do livro é The Enlightenment of the World O que significa isso? Trazendo luz ao mundo Iluminando o mundo E você sabe que eu como conspirationista Sempre quando eu vejo a palavra luz Ou alguém que traz luz Ou algo relacionado a luz Eu já acho suspeito Ainda mais pro cara colocar um monte de sóis aqui Certo? E a bandeira dos Estados Unidos e tudo mais Mas pelo que eu pude pesquisar Ele era só um militar Não tem quase nada sobre a vida dele Na internet Então é tipo de militar colocar uma capa dessa Não é nada demais Não quer dizer nada sobre ele Parece que a família dele continua sendo militar E vocês A gente sabe que o militar tem muito com a maçonaria americana Muitos militares são maçons Então mas não quer dizer nada Então vamos lá Primeiro aqui ele vai receber uma carta Elogia do livro Aqui então ele vai falar sobre o prefácio Ele vai falar que esse livro traz provas conclusivas Que a terra ela é plana e estacionária Eu tenho algumas objeções em relação a isso Claro Mas eu vou falar isso logo a frente Então como eu falei O livro é um pouco curtinho Vão ser só três capítulos E é interessante que ele foi Impresso Antes da primeira guerra mundial Então esse livro tem mais de cem anos Ele vai fazer 104 anos Então imagine você Isso aqui é uma relíquia que a gente tem em mãos A gente vê que não é de agora Não é nos últimos seis meses Que a gente começou a falar de terra plana Você vê que tem gente falando sobre isso Há muito tempo atrás Inclusive escrevendo um livro sobre Então vamos lá Primeiro no capítulo 1 ele fala sobre a água Como ela tende a permanecer sempre o mesmo nível Porque ela é líquida Então como não faria sentido Em um globo Porque ela não teria para onde ir Então ele vai falar dos lagos E que tudo é plano Porque a água em si Ela é plana no planeta Não importa onde você vá O nível do oceano vai continuar o mesmo Então ele vai falar sobre isso No primeiro capítulo No segundo capítulo Ele vai falar sobre a terra Então ele vai falar Que ela é plana Ele vai trazer algumas provas aqui Ele vai falar que ele não está se movendo Porque a gente não consegue Sentir esse movimento Como eu falei É um movimento muito lento A gente vai dar uma única volta Em 23 horas e 56 minutos Em um segundo Ou o universo Porque eu não desconsidero Essa possibilidade Da terra realmente estar estacionada E é o universo que gira Mas nesse período As estrelas Dão uma volta completa no céu E o pêndulo de Foucault também Dá uma volta completa Nesse exato momento Isso só no Polo Norte No vídeo que eu falo sobre Foucault Dá para calcular onde você está no planeta O seu período e a sua frequência Que tende ao infinito no Equador Eu explico exatamente por que lá É muito complicado Então eu nem recomendo Mas se vocês quiserem Chequem lá Então mas tudo bem Ele vai falar sobre a Terra E que ela está conectada Para um único oceano Com o centro do Polo Norte E vai falar sobre o Norte-Sul O Norte seria o Polo Norte Então né E o Sul seria a Antártica Toda a borda do planeta Então isso ele Olha gente Já sabe há muito tempo né E no capítulo 3 Então ele vai falar sobre O fato do Sol Da Lua e das estrelas Estarem próximas né Então É Vamos ver aqui Ele tem uma imagenzinha né Ele vai mostrar que Eles estão sempre em movimento Então A partir de certo Você sempre pode ver eles Passando uma volta na Terra Eu falo então isso sobre No vídeo sobre frequências Lunar, solar e estelar né Então cada um vai dar uma volta Completa no planeta Ou seja 360 graus do planeta Em X período Então A Lua você vai ter A mais lenta delas Então vai ser 24 horas E 50 minutos Para ela dar uma volta completa Criando uma angulação diferente Com as estrelas A cada mês Então você vai ter Uma volta completa dela Pelas estrelas Em exatos 12 meses Tá Então O Sol ele vai ser um pouco mais Ele vai ser mais rápido que a Lua Ele vai dar uma volta completa Em 24 horas Então é por isso que nosso dia Tem 24 horas né Não é porque a Terra Dá um giro Em volta do Do Sol Do Sol como dizem O heliocentrismo Mas porque o Sol Ele dá uma volta na Terra Em 24 horas E as estrelas E ou a Terra né Ela vai girar Em 23 horas 56 minutos E 1 segundo Exatos tá Então a cada dia O Sol vai ganhar um ângulo Em relação às estrelas Em 360 dias Ela vai dar uma volta completa Em relação às estrelas Então você tem Pelo Sol Pelas estrelas E pela Lua O cálculo dos meses E o cálculo Do ano Então É pré-histórico isso Tá No primeiro capítulo do Gênesis Lá Como funciona Então ele vai mostrar aqui Como funciona Tá Em 24 horas Tudo Ele vai também Falar um pouco mais Sobre o assunto O livro vale a pena Ele termina rapidinho Já Só Tem 20 e poucas páginas Ele vai dar uns testemunhos Então vai ter muita gente Que vai mandar uma carta Já naquela época Lá Em 1912 1911 Falando que leu o livro Que adorou o livro Que realmente A Terra é plana E tudo mais né Então Eu só resumi bastante Pra vocês Eu não vou ficar lendo ele Pra vocês né Senão esse vídeo ia se Prolongar muito Mas é basicamente Isso que ele fala Nos quatro capítulos Nos três capítulos E primeiro E você tem um monte de carta De gente que adorou o livro Tá São os inscritos dele na época Bom Espero que vocês tenham gostado Obrigado Todo inscrito Que recomendou Eu não vou lembrar O nome de você agora Mas depois eu checo lá Então muito obrigado A todos Que comentam E dá um joinha Porque aí o YouTube Compartilha esse vídeo Eu queria dizer Uma coisa também Que Vamos manter o respeito Não só Com aqueles Que concordam Com a gente Porque O que valeria O que seria respeito Se nós só respeitássemos Aqueles com quem Nós gostamos Então vamos respeitar Qualquer um Que defira Das nossas ideias No meu canal Eu só vou banir Pessoas que são mal educadas Então Não importa Seu tipo de opinião Não importa Como seja O que você pensa O que importa É só abordagem Então Todas as perguntas Que fazem Pode ter certeza Que eu leio todas E eu respondo todas Eu vou criar um canal Só para facts Depois Que são Perguntas Frequentes Bom E é isso Então até a próxima Essa é a única ressalva Que eu tinha para fazer Então até a próxima Tchau, tchau